Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar um vídeo eu comendo fundi. Gente, eu já comi fundi várias vezes aqui na Cacau Show, mas hoje eu quis mostrar pra vocês como é que é. Então, bora lá. Agora a gente vai fazer aqui um pedido, e eu acho que esse não está bom. Ué, você é, é só sim, Cacau Love. Não, vamos no outro. A gente tá indo ali no outro porque esse aqui não funcionou. Olá, nossa, nossa, nossa looks. Tá, sobremesa, fundi completo, né, Bruna? É, a gente vai pedir esse aqui, né, fundi completo. Tem esse também, gente. Tem o menor. Não. Só que é a que eu acho que com menos frutas. Ai, eu tenho que querer. E tem esse completo, que é esse aqui. Mas é o que a gente vai pedir. É... Selecione no máximo sabor. É... Chocolate ao leite. Tem chocolate branco e chocolate intenso. Então, gostei. É, selecione três opções. Morango, urso e banana. Não tem como vocês trocarem alguma fruta por marshmallow, mas eu acho que tá muito doce. Mas tá bom. Deseja adicionar o seu pedido? Vamos pedir uma água? É, pode ser uma água. É, pode ser uma água. Uma água sem engaço. Finalizei. Finalizei a pedido. E aí, olha. Ó, que delícia. A gente tá vendo, ó. Vem assim, vem o chocolate em um pote. A banana em outro pote, a uvinha em outro pote e o morango e esse pote. Hum, a uvinha, ó. É muito bom. É caprichado, né? Bem caprichado. Tem colher também, gente. Ó o pote. E a uvinha, né? Porque dá uma sede. E aí, gente. Vai ser muito gostoso. Gente, então, esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado. Se gostou, já dê seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal. E aí, gente, né? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.